Muito bem senhoras e senhores, vamos para a próxima luta, categoria leve até 70 quilos. Convidamos o atleta representando a academia VF Reis, Highlander Goku! A CIDADE NO BRASIL 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 Primeira sui Fique na Coku! Não fico, cobra! Sai daí! Sai daí! Sua cabeça de Coku! Cua cabeça de Coku! Não tem si, um Alexandre! Não tem si, um Alexandre! Aqui ele se pede pra gravar! Travar o Coku! Olha aí, cima! Olha aí, cima! Levanta, Coku! Isso, levanta, Goku! Isso, isso aí! Isso aí! Isso aí! Isso aí! Isso aí! Isso aí! Goku, Goku, passa a perna por cima, levando a perna, deixa colocar a perna! Deixa colocar a perna! Deixa colocar, meu Goku! Não deixa colocar, Goku! Vai girando, Caíco, pra baixo! Vai girando, Alexandre! 4, 2, 1! Criado da perna, Aê, Kuchy! 2, 1! Aê, Kuchy! 3, 2, 1! 2, 1! 3, 2! 3, 2, 1! 4, 1! 3, 2, 1! Vamos lá. Vamos, gente, mesa. Peço que aguarde um pouco antes do anúncio que estamos aguardando a presença entre nós da senhora Camila Reis. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal.